Bom, na última aula eu te apresentei as principais plataformas de afiliado, Monetize, Hotmart e a Eduz. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Monetize. Nós da 7Play trabalhamos com a Monetize já tem algum tempo. Por que a gente escolheu trabalhar com a Monetize? O que a gente preza nela? Qualidade de atendimento, serviço, disponibilidade dos donos, eles estão sempre preocupados em ouvir o que nós produtores oferecemos de dica, de conteúdo, para que o seu trabalho como afiliado tenha cada vez mais resultados. Então eles escutam os produtores, eles escutam os afiliados e a gente consegue ter um trabalho cada vez mais lindo. A gente consegue ter interação, a gente tem conexão. E a Monetize é uma excelente plataforma de afiliado. Então por isso a 7Play escolheu trabalhar com ela. Como é que vai funcionar o seu link de afiliado? Como é que vai funcionar o seu acesso dentro da plataforma? Eu vou gravar um vídeo para você na tela do meu computador para te explicar melhor. Mas eu preciso que você entenda algumas coisas. Através da Monetize você vai ter o seu link exclusivo de afiliado. O seu link exclusivo do produto que você vai estar trabalhando. Com ele você vai fazer as suas vendas, gerar a sua comissão e todo o recebimento, todo o saque dessa comissão é feito através da própria Monetize. Porque quando você entra e faz o seu cadastro, você já disponibiliza uma conta. E essa conta bancária é onde você vai receber toda a sua comissão. Mas lembre-se, ela tem uma regra. Então a comissão não é instantânea, vem de hoje e já vou sacar. A Monetize, assim como outras plataformas, elas têm um tempo, que a gente chama tempo de garantia. Você tem 30 dias para poder efetuar o saque de cada comissão que você faz, de cada venda que você faz e que gera a sua comissão. Mas Mari, eu tenho que esperar 30 dias para poder sacar a minha comissão? Não necessariamente, porque ela ainda facilitou criando a antecipação do saque. Você paga uma taxa, você tem um custo para isso, né? E aí você consegue pegar esse seu saque, você consegue pegar essa sua comissão antes do tempo. Mas quando você entrar na Monetize, preste atenção a todas as políticas e as regras da plataforma. E eu vou estar sempre te ajudando, é claro. Além do seu saque, além do seu link de afiliado, né? A sua URL para poder efetuar a sua venda para os seus clientes. Você tem vários relatórios que podem te ajudar até poder tomar algumas decisões, ter suas vendas de forma traqueada. Mas calma, essa palavra pode ser diferente para você. Acho que você ainda não ouviu até agora. Mas mais para frente eu tenho certeza que o Bruno Pacheco vai te explicar exatamente o que é isso. Então, entenda que a plataforma não é só o seu link. Ela é o seu link de afiliado, ela é a sua comissão, ela tem os seus relatórios, então ela é excelente para que você tenha diariamente o seu trabalho muito mais claro, o seu trabalho muito mais verdadeiro. Você sabe que ali é um trabalho de qualidade. Você sabe que a plataforma, ela sempre vai estar te entregando e se colocando disponível para melhorar ainda mais os serviços. Por isso a gente escolheu a Monetize. Mas vai lá na minha tela do computador que eu vou te mostrar melhor como é que funciona o painel da plataforma. É isso aí, até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.